20ª Legislatura. A presidência solicita que as senhoras e deputadas e os senhores deputados façam seu registro biométrico terminal para tanto aperte o comando registrar a presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-se aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase, a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Requerimento 1.422, barra 2.003, turno único. Requer que sejam encaminhadas centrais elétricas brasileiras, S.A., Eletrobras, no Rio de Janeiro, a Secretaria de Estado do Governo, Segovia, a Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG, a Companhia de Gás de Minas Gerais, GASMIG, pedido de providências para que evidem esforços com o objetivo de implementar o município de Governo do Valadares a contratação de geração termoelétrica movida a gás natural na modalidade de leidão de reserva de capacidade, nos termos do artigo 3º e 3º-A da Lei Federal 10.848, 2004, no momento de 2.000 megawatts da região sudeste, dos quais 1.250 para os estados da região sudeste situados na área de influência da Superintendência e Desenvolvimento do Nordeste, Sudene, que não possui ponto de suprimento de gás na data de publicação da Lei Federal nº 14.182, 2021. Deputado Enes Cândido. Recebimento, discussão e votação de proposições da comissão. Em votação, os deputados concordam, permanece como se encontra, aprovado. Passa a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento da discussão e a votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, requerimento do deputado Jean Freire, e Ricardo Campos. O deputado que subscreve e requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, 5º do Regimento Interno, seja realizada audiência pública no município de Araçuaí para debater o desenvolvimento econômico do Vale de Quichonha e a exploração sustentável do lítio, por ocasião do lançamento da Frente Parlamentar em Defesa e Desenvolvimento Econômico dos Vales de Quichonha e do Bucuri e pela exploração sustentável do lítio. O deputado Ricardo Campos, o deputado que subscreve, requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, 9º, combinado com o artigo 223, 12º do Regimento Interno, seja encaminhada ao diretor-presidente da Comunidade Energética de Minas Gerais, pedir informações sobre a qual o percentual da participação sonar da CEMIG na empresa Aliança Energia, quais os valores dos aportes de capital para investimento na central eólica Gravier, localizada em Capuí, no Ceará, no projeto eólico complexo Acauã, no Rio Grande do Norte, e quais os valores previstos de investimento em usinas fotovoltaicas e eólicas do Norte mesmo. Objeto de requerimento da Assembleia Legislativa neste sentido. Então, em votação, os deputados que concordam, permaneçam como se encontram, aprovados. Passo a presidência para o deputado Adriano, para que ele possa ler o requerimento de nossa autoria. Requerimento de comissão de número 1.600, barra 2023. Excelentivo, senhor presidente da Comissão de Minas e Energia, o deputado que subscreve requer que, vossa excelência, nos termos do artigo 100 do 5º do Regimento Interno, seja realizada audiência de convidados para debater com o presidente da Codevasp o projeto da barragem de Jequitaí. Em votação, os deputados que concordam, permaneçam como se estão. Aprovado o requerimento. Devolvo a presidência para o nosso presidente. Agradeço ao deputado Adriano Alvarenga. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Agradeço ao deputado Cássio Soares, deputado Cássio Soares, deputado Cássio Soares.